Na mangueira da fazenda do lajado Conheci o mori maiado Destemido como o quê? Tempo de moço, quando eu era cantinheiro Foi maiado, era ligeiro Eu trabalhei com você Foi de carro hoje velho rejeitado Seu convote calejado Da canga que te prendeu Foi de carro ainda sou seu companheiro Fiquei velho sem dinheiro Seu destino é igual ao meu Foi de carro hoje velho rejeitado De puxar carro pesado Costume que o padrão faz Eu trabalhei trinta anos E fui quebrado Do lugar fui despachado Diz que eu já não presto mais Foi maiado, seu olhar Triste e parado Ruminando, já cansado Do desprezo do patrão Foi de carro, eu também Estou ruminando Essa mágoa vou levando Dos homens em coração Foi de carro, o seu dia está marcado Pro porte foi negociado Vai morrer no fim do mês Adeus maiado Meu sentimento é profundo Vou andando pelo mundo Esperando a minha vez Meu sentimento é foco, a palavra Do desprezo do meu Eu não sei o dia 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 Obrigado.